Então, pessoal, beleza? A pedidos aí do amigo Vinícius Porto, eu vou fazer uma videoaula bem rápida sobre polimorfismo, sobrecarga e herança, utilizando a linguagem C++. Bem, eu já adiantei aqui, criei uma classe chamada Person, eu vou definir aqui, basicamente eu vou ilustrar como é que funcionam esses conceitos com um exemplo bem básico. Eu tenho uma classe Pessoa, eu vou definir aqui, por exemplo, o nome dela, StringName, com um atributo privado, e um inteiro para sua idade. Vou criar aqui os métodos para inicializar com o construtor, esse construtor aqui eu não vou usar o padrão, vou usar o que recebe uma String como nome e o inteiro como a idade, E vou setar, utilizando o operador desse, para setar o nome para aquele que o usuário especificou no momento da criação do objeto. E vou criar um método aqui, simplesmente para ilustrar, que é o método walk. basicamente ele vai dizer aqui, Person is walking, para ver que a pessoa está caminhando, beleza? Então vamos, vamos criar aqui um objeto, Person, p, eu vou colocar aqui, Bruno, 27, e vamos dar um sayout aqui para testar, p, ponto, getName. Vamos criar mais esse método aqui, ele retornou a String, getName, simplesmente vai retornar aqui o nome, vamos testar para ver como é que está se comportando aqui. string, g mais 1, 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 g mais Agora eu vou dar um espaço e dar um print na idade, getAge, compila, executa, beleza. Tranquilo, nossa classe Person está aí funcionando. Agora eu vou criar uma classe que vai herdar da Person, vai ser Latin. Para isso a gente faz isso aqui. Eu vou utilizar o modificador public, coloco Person. Com isso a gente está fazendo a herança. Então todos os elementos que são públicos vão ser herdados como públicos aqui. E os privados só serão acessados através de métodos internos da classe. Então aqui a gente vai definir aqui o construtor da classe Latin. Eu vou colocar os mesmos parâmetros, então string, name, int, age. E aqui tem um detalhe, a gente chama, a gente invoca o construtor da classe mãe, que no caso é Person, passando esses parâmetros. E aqui dentro a gente faz o que a gente vai fazer. Então, como ele já está passando os dados para esse cara, eu não preciso acertar mais nada aqui, então o nosso construtor está correto. E eu vou sobrescrever o método walk. Então, quando um objeto da classe Latin executar o método walk, ele vai imprimir uma mensagem diferente. Então, vamos ver o que acontece se a gente chegar aqui e distanciar, por exemplo, um Latin Bruno 27. E se a gente fizer isso aqui, vamos ver se funciona. Então, vamos ver, a gente vai chamar o L para Latin e P para Person. Vamos comparar, ver se vai... Vou comentar esse aqui, para não confundir. Então, a gente distanciou um objeto Latin, ele herdou os métodos da Person e já distanciou lá os elementos daquele construtor. Então, beleza, Bruno e 27. Então, beleza, vamos executar o método walk. Eu sobrescrevi o walk aqui, então ele precisa imprimir o Latin is walking. Então, vamos lá. Eu vou dar um... Vou executar aqui o método walk. Então, compila, executa. Executou o Latin is walking. Então, a gente... Beleza, tudo tranquilo. Mas, e se a gente, por exemplo, declarar... Vou apagar esse aqui. Se a gente declarar... A gente vai usar o polimorfismo, né? Aqui a gente fez a sobrecarga corretamente, mas... Se a gente, por exemplo, declarar um ponteiro para a classe base, e a gente der um newPersonBruno27, a gente pode simplesmente... Executar aqui, só que lembrando que é um ponteiro, a gente agora tem que utilizar o operador de set. Vamos testar a ver o que acontece. Beleza, Bruno. E a gente vai dar aqui o p walk, certo? Ok. Person is walking. Ele colocou esse método aqui. Mas, se por algum motivo eu quiser, por exemplo, essa pessoa, agora vai ser o Latin. Então, o que é que vai acontecer se a gente fizer isso? Ele tem que imprimir aqui. Bruno27, e no walk, ele precisa imprimir essa mensagem, Latin is walking. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, a gente está instanciando um objeto da classe filha, utilizando um ponteiro para a classe pai. Ou seja, se a gente tiver uma lista de objetos, a gente pode simplesmente utilizar esse recurso. E aí, o programa vai decidir, em tempo de execução, qual método ele vai executar. Uma vez que isso aqui é um caso para a herança. Então, vamos compilar e ver o que é que acontece. Opa, person walk. Mas ele é um objeto do tipo Latin. Por que ele não imprimiu esse método, essa frase? Então, aqui, para você alcançar o polimorfismo, nesse caso, utilizando o C++, você precisa declarar esse método como virtual. Utilizando essa palavra-chave, você está dizendo que esse método, quando você for fazer esse tipo de utilização, instanciando um objeto filho em um ponteiro para uma classe pai, você vai indicar que ele precisa decidir isso aqui em tempo de execução de acordo com o objeto que ele está instanciando aqui, a classe a qual ele pertence. Então, ele não vai simplesmente vincular esse método aqui da classe mãe, mas ele vai decidir perceber que isso aqui caracteriza uma herança e que esse método foi sobrescrito aqui e que ele vai utilizar o método correto em tempo de execução. Então, vamos lá testar o que acontece. Opa, Latin is walking. Então, dessa forma, você alcança, você consegue utilizar o polimorfismo, utilizando para isso um ponteiro para a classe pai, instanciar objetos da classe filha, utilizando esse ponteiro e executar o método sobrecarregado aqui, na verdade, polimórfico. Em termos de sobrecarga, a gente pode simplesmente fazer uso da sobrecarga através do construtor padrão. Isso aqui já caracteriza uma sobrecarga de método. Você tem dois construtores e eles serão decididos. É decidido qual deve ser usado no momento de execução a contar a quantidade de parâmetros que ele aceita. Então, esse primeiro aqui não aceita nenhum parâmetro, porque esse aqui é o construtor padrão. A gente vai simplesmente dar um nome vazio e uma idade para zero. Então, no momento que você for instanciar, você pode simplesmente fazer isso aqui. Ele vai invocar o construtor padrão. Talvez para o Latin aqui ele dê algum problema, mas se a gente fizer o person, porque o Latin obrigatoriamente a gente definiu esse aqui. A gente pode definir aqui também. Esse aqui é o construtor. A gente chama os dois. E aqui a gente testa. Então, person is walking. E aqui, claro, Latin, construtor padrão também. Latin is walking. Então, é isso aí. Aqui a gente fez a sobrecarga do construtor, sobrecarga de método. Isso aqui também vale para métodos. E testamos a execução do polimorfismo aqui através do método walk, que é sobrecarregado aqui nessa classe filha. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. E é isso aí. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.